Olha o pobre cidadão, sujeito é chão É, tem companhia, não é só você fazendo coisa errada Já são conhecidos pelo jeito, né? É, cara, nunca vi Entra aí, cidadão É o seguinte, como você não estava com nada de ilícito E nem estava com armamento É, você vai ficar aí na prisão pela questão do desacato aí, né? E por ter colocado a visa de todos em risco, tá? Então você vai ser tomado as multas por causa das infrações de texto E vai permanecer na cela por 10 minutos devido ao desacato, entendido? Entendido E agora que sirva de lição aí pra, na próxima vez que vier a viatura Parar e obedecer aos policiais Não sei se você se assustou Ou qual era o motivo Mas se você fugir acaba sendo pior pra você Coloca aí em risco a sua vida e a vida de todo mundo Eu estava indo tranquilo, cara Trampar, mas tinha um águia na minha cabeça, cara Só acederei O águia está fazendo a sua segurança Se você não tem nada de errado, não tem por que ter medo Não, mas tinha uns caras armados apontando Não tinha o que fazer, não A hora que der o seu prazo eu faço a liberação aqui Beleza A gente não divide cela não, senhor? Negativo Enquanto tiver cela disponível pra todos, não há necessidade É isso aí, meu Acho que é nossa parede aí Tá solitário aqui, senhor? Tá solitário? E aí, Tonhão? Senta na solitária que tem aí, porra Senta na solitária que tem aí, porra Fala abaixinha aqui pros caras não escutarem, cara Pede conversinha aí, né? Que eu tô de olho, hein? Ih, moeu, moeu, moeu Desculpa aí, delegado Aí, velho Já vi um filme aqui, velho Se você puxar Se você puxar essa parada de água aqui Tem um buraco atrás, hein, velho Aonde? Na privada, tio? É, se você puxar ali Tem um buraco ali atrás Pra passar por dentro ali, velho Não pode falar outra coisa que eu ligar Tem, velho Você é louco Como é que é? Não dá pra baixar, velho Não dá pra baixar, carai Puta merda, mano Ua, cadê o advogado, cara? O Old Bob, cara É? Cadê nosso advogado, ó O Old Bob, cara Pegou quanto tempo aí? Peguei 25 Caralho Você Peguei 10 minutos, cara Eu não tava fazendo nada de errado Quem tava errado é o águia, porra Tinha que ter prendido o cara do águia O cara furou meu pneu com um tiro, cara Tava nem armado Aí, é foda, tio Saindo daqui Vou procurar um advogado Vou mandar eles pagar a minha moto, filho Vou ter que pagar um pneu novo Os cara me pegou logo com a folha santa, né, irmão? Aí foi foda Não tem nem o que falar Aí é tenso, velho Chegou nem a usar umzinho, não, velho? O quê? Pelo menos, né? Pelo menos um Então você tá tranquilão aí dentro Pelo menos, né? Você fica meio que no pânico na Blazer ali Você é louco, cachoeira Olha que discurso da Blazer lá atrás Que dá medo daquilo lá Eu queria mais É meu advogado Cada advogado É, delegado A gente quer nosso advogado aqui É, delegado Advogado, delegado Muito obrigado Fala inglês, tá? Mas fala inglês aqui também É lógico É hello, how are you, mano É isso Ô, não é por nada não Mas tem a minha parede aqui, cara Tem uma partezinha branca, cara Tá mais branca do que os demais, velho Acho que dá pra dar uma pesada ali Que é brava, velho Eu tô achando que aqui antes era uma janela, cara Dá uma pesada aqui e quebra Cara, louco pra cachoeira Ih, velho A parada aqui tá aberta, velho Dá pra sair? Dá pra sair, velho Só metadezinha Deixa eu dar aquele Escapadinho Só pra ver quem tá ali Igual se é essa Só o pique Caralho, essas belichas aqui, velho Eu pedi de taxista Ele tem que ficar de taxista, cara Ou então começar a comprar metralhador E derrubar aquela porra daquele águia Eles tão muito de peito aberto, né? Sim Pegar Ficar lá na favela Aqueles caras passarem a sentar o dedo Tem uns caras que é folgado aí As polícia, hein Tão precisando mesmo Tomar um baculejo Tomei muito baculejo hoje É, tem um molequinho aí Acho que é um tenente também Pra ser capitão Acho que eu peguei de frente Eu vou metralhar a cara dele Tá ligado até que apareceu firmeza aí Falou que vai até melhor Não, delegado a gente boa Se o parceiro chegar aí Pra depor pela moto Que tava comigo O de Bob, né? Deixou a moto comigo Foi sair com a mulher dele lá e Nunca mais voltou Conhece aquela música do Tim Maia E nunca mais voltou Os caras tão fugindo aí Uma coisa abre a nossa cena aqui, hein, tio Tem que enrolar um aqui, né, meu? Pena que não dá Onde tá preso Eu tenho que enrolar ele com o pé Se quiser faltando maconha Vou cortar um pouquinho do meu cabelo, cara Já serve Oi, delegado Eu tô apertado aqui Eu quero mijar, velho Deixa eu te falar um bagulho aqui Tá me escutando assim, baixinho Falei, falei, falei Acho que os caras esqueceram os bagulho no meu bolso, hein, tio Tô sentindo o bolso aqui Tá meio cheio aqui, hein, tio Tenta passar a mão por aí, velho Deixa eu ver se eu consigo passar aqui Peraí, peraí E dá até pulinho Eita O cara é ligeiro Me soltei da ogema, tio Pariu, velho Nossa, velho Pior, vai sair da ogema Cidadão, você tá liberado, tá? Seu amigo tá aí, o de Bob Ele Informou aí que Que é proprietário da moto, tá? E Já instruí ele das coisas que você tava fazendo aí Ele apresentou a documentação, mas Fique esperto aí Porque a gente tá de olho Que se continuar no mundo do crime Vai ficar bastante tempo nesse lugar aí Ih, pode botar o nome dele, é Pode se retirar Seu amigo tá Tá te aguardando lá em cima na DP Tá certo Desculpa qualquer coisa aí, hein Desculpa o trabalho aí Falou Juízo, hein Posso só tirar uma foto aqui? Do meu amigo, senhor Ou é muito? Não, não, negativo Nada de falta Se você ficar mais aí A gente coloca de volta ali Ah, cheguei, cheguei Então pode subir Mais tempo Acho que já deu 10 minutos, hein Não dá não? Fica mais aí, Tonhal Eu vou Vou te liberar E Vem se da próxima vez Para, hein Respeite a abordagem da polícia Beleza, beleza Tá liberado, cidadão Valeu, valeu, policial Esse cara tá agachado É, velho, que eu vi lá do Piauí, né Tá ligado Lá do Piauí Lá é A gente fala assim Desse jeito aí Que porra é Tá ligado É normal É bom demais Olha o Tonhão aí, cara Olha o Tonhão E aí, velho Que esse cara aí Conhece o nosso famoso Tá louco, mano O seu aí é massa, hein Tá louco, filho É o meu voo que me arrombou Esse aqui, velho Vocês estão de carro Vocês três aí Eu paguei a pé Tá louco, eu vi na bota Roubou a minha bike, tio Que isso, velho Vambora Lá você na garagem, lá Vamos lá Vamos lá, velho Tá louco Tá louco Tá louco Tá de pijama, cara Ixi, o Bob já chega Sai da frente Que ele já vem burro Aí Fala assim Já matei dois hoje Já matei dois, hein, mano Sobe um aí Que eu volto buscar o outro Só vai ter uma barra no carro aí Não, tá suado Cadê a moto, Bob? Não tem como Minha moto Minha moto Cheio com ela, parça Porra Meu caminhão tá aqui Vira à direita Vira à direita Não, não, meu caminhão Peraí Que que é isso? Eu vou sair desse carro Que eu vou sair preso Ah, caramba A gente já chegou já, cara Nossa, parece que foi agora Caramba, foi rápido, hein, velho Não, eu nem curti o passeio, velho Foi rápido essa viagem, cara Vou pegar meu carro aqui do lado Aqui, vamos lá Vamos lá Vamos fazer uma viagem, galera Nossa, chegou aqui rápido, cara A gente chegou agora Caramba, carinha É que tá garagem do lado, porra Filha da puta Oh, dá caramba aí, dá caramba aí, velho Oh, vou dar um rolê nessa aqui Que tem som aqui, ó Que pesado Aí eu pego a casa da polícia aí, ó Tá fácil aí, ó Oh, pijaminha, sai da onde, pijama? Você é, velho, que eu sou lá no Piauí, tchau Lá a moda ainda tá essa De usar pijama, cara Chegar agora, velho Pra tentar a vida aí, caminhoneiro Pijama não, né Macacão É, velho Última moda lá no Piauí, sei E aí, moleque, moleque Mukiolou com a carga roubada aqui, sei Mas aí, vamos te dar real Vocês polícia é mó moscão, hein Os malucos esqueceram todos os bagulhos no meu bolso, tio Vamos fazer mais bagulho Vamos fumar tudo, caralho Vai ficar da polícia parar mais ali E ser preso de novo Não, eu falo que foi presente deles, ué Esqueceram de pegar, deixou de presente Então é isso aí, pessoal Se vocês gostaram aí, deixa o like no vídeo Beleza, valeu, falou